Vamos falar de política americana, gente? A economia dos Estados Unidos voltou a dar sinais sutis de crescimento, mas a percepção popular é diferente e isso deve ser determinante nas eleições deste ano. Tiago Berreiche. O índice de desemprego nos Estados Unidos aumentou ligeiramente em junho, atingindo 4,1%. Já a criação de postos de trabalho desacelerou, mas ficou acima das expectativas do mercado. No total, foram criados 206 mil empregos em junho, em comparação com os 218 mil gerados em maio. O relatório do Departamento de Trabalho marca a desaceleração da atividade nos setores de manufaturas e de serviços, além da queda da inflação. O presidente Joe Biden afirmou que o país ainda tem muito a fazer, mas ele destacou que os salários estão crescendo mais rápido do que os preços. Entretanto, os avanços não se traduziram em otimismo na população até agora sobre a economia. O cenário pode complicar as possibilidades de reeleição dele em novembro.